Uma cartilha lançada hoje quer evitar o sequestro de menores por familiares. A ideia é esclarecer aos pais o que deve ser feito para viajar com os filhos de um país para o outro de modo legal. A cartilha faz parte de uma campanha de esclarecimento liderada pelo Ministério das Relações Exteriores sobre guarda e sequestro internacional de crianças. A publicação traz orientações aos pais e mães brasileiros para que eles possam conhecer melhor a legislação dos países onde moram. O documento também orienta sobre como pedir apoio aos órgãos brasileiros no Brasil e no exterior. É um tema extremamente sensível que envolve na maioria das vezes menores de idade e decorre por sua vez situações geralmente extremas de violência demástica, de separação, de desentendimento entre os casais. Nós temos que, de um lado, conscientizar o judiciário brasileiro dos termos da convenção, de como ela deve ser aplicada e da importância de obedecer aos ritos da convenção. De outro, nós temos que, evidentemente, amparar a família brasileira, mas, sobretudo, nesse processo todo, nós temos que levar em conta o interesse maior do menor. Antes da subtração vem a disputa da guarda. A disputa da guarda de um casal no Brasil já é muito difícil, mas, quando envolve pessoas de nacionalidades diferentes, significa que um deles provavelmente vai querer voltar para o seu país. E para onde vai o menor? Então, por isso, o assunto se envolve uma dramaticidade maior, porque um dos pais provavelmente vai perder o contato, o convívio com aquela criança e aquilo vai afetar totalmente o relacionamento dos dois. O Brasil recebe uma média de 100 pedidos por ano de cooperação judiciária relacionados a casos de guarda ou sequestro internacional de menores. Os países com o maior número de pedidos são Estados Unidos, Portugal, Itália, Espanha e França. Em torno de 27% desses casos são de crianças que são levadas do Brasil para o exterior e os outros 77% são de crianças que são trazidas do exterior para o Brasil. Esse número maior de crianças que são trazidas para o Brasil nos preocupa, então, por isso que as nossas principais ações estão voltadas para a comunidade brasileira no exterior, porque, no final das contas, é essa comunidade que acaba trazendo a criança para o Brasil. Em 32% das situações em que o Brasil é chamado a cooperar, os casos são resolvidos. Só no ano passado, 91 novos pedidos foram feitos, tanto de crianças trazidas para o Brasil, quanto de crianças levadas para o exterior. A cartilha já pode ser acessada pela internet no portal consular.mre.gov.br e também será distribuída nos consulados brasileiros.